Olá galera, eu sou o Iagão99Oficial e hoje eu vou mostrar novas TNTs que o Minecraft adicionou aqui no Minecraft, a Mojang adicionou novas TNTs aqui no Minecraft e eu vou estar mostrando para vocês como funcionam essas novas dinamites. Vamos lá, primeiramente quando vocês abrirem no seu Minecraft, vocês vão dar barra, Function, Function, Multinity, calma aí, galera, na verdade a Mojang não adicionou isso aqui no Minecraft, isso aqui na verdade é um add-on, um add-on para versão Minecraft de celular, de videogame e também de PC, as skins estão bugadas aqui, eu não sei porquê, hum, não sei porquê tá bugada não, então eu vou mostrar para todas essas dinamites que estão aqui no meu inventário, é do add-on, um more utility, também tem outras bombas aqui, umas bazucas, uns silênios esquisitos aqui, bem legal, eu vou estar colocando aqui na minha câmera normal e já volto, já voltei aqui com a minha câmera normal, a primeira dinamite que a gente tem, como é que eu vou separar das mais fracas até as mais fortes? bem, na minha opinião, eu vou, eu acho que essa daqui, eu vou deixar essa daqui, porque essa daqui é a mais forte de todas, ela é muito forte, essa bomba de Tesla vai ficar para cá, essa aqui vai ficar aqui, então vamos começar, a gente aqui tem a bomba de, que é 2 vezes mais forte que o normal, beleza? E ela, como é, deixa eu chegar aqui, para a gente ver, vou procurar algum lugar aqui, uma casa aqui, essa casa aqui vai ajudar, ela é 2 vezes mais forte com a dinamite normal, vamos ver, 3, 2, 1 e, hum, sim, vamos testar a grama, vou colocar aqui e vamos testar, vamos ver, ó, faz um grande estrago aqui em cima, vou ficar por causa dessas escadas aqui, agora vamos para o próximo, a próxima dinamite é a dinamite 4 vezes mais forte que o normal, vamos testar aqui na grama, depois a gente vai escolher uma dessas casas, eita, grande, hein? Ah, meu Deus, destruiu aquela mansão dos Odeões, essa biblioteca, tem até um vídeo no meu canal aqui, mostrando um pouquinho dela, ah, tem nada não, agora a gente tem a TNT 8 vezes mais forte que o normal, vamos testando ela agora, depois a gente vai testar essa 4 vezes aqui numa casa, mas vamos testar de 8 vezes logo, para a gente ver como é a explosão, 8 vezes mais forte que o normal, ah, meu Deus do céu, vixi, Maria, olha o tamanho da explosão, galera, até achei até um cobre aqui, olha só o estrago que fez, a TNT mais, duas vezes mais forte que o normal, agora a gente tem a dinamite, vamos clicar, eu sei o que ela faz, olha só, ela espalha 9 dinamites ao redor dela, e o seu celular tem que ser muito bom, o meu celular, o Redmi Note 9 Pro, então ele não é tão, ele tem um bom processador, mas só que, olha só, não, para poder gerar essas dinamites, meu Deus do céu, eu estou sendo jogado longe, ó, pelo jeito já acabou, vamos ver como é que, ah, não, podia ter explodido mais longe, da, de 8 vezes, nossa, o celular de vocês tem que ser bom, hein, galera, meu celular é muito bom, quase de última geração, e trava demais, como é que eu vou fazer um comando para poder tirar todos os blocos do mapa, porque os blocos jogados no chão, eles dão muito erro, eles dão muito, estrava demais, agora a próxima dinamite, é essa aqui, ó, Kuiar Charge, o que que ela faz? Ela transforma a água em gelo e a lava em pedra, entendeu? Vamos chegar um pouquinho afastado, olha só, e se a gente ficar perto da explosão dela, acontece o seguinte, ó, ó, a galera mandando mensagem aí para mim, meus amigos, olha só, se a gente ficar perto dela, pode ser na perda água, a gente recebe esse efeito negativo, um efeito muito ruim, efeito de lentidão, meu Deus, o pior efeito que a gente pode receber no Minecraft, a gente ainda fica com essa visão, esse zoom terrível, pronto, graças a Deus voltou ao normal, e a gente agora tem Stick Bomb, porque, deixa eu pegar um dinamite normal para vocês verem a diferença da Stick Bomb para a normal, ó, vou pegar a dinamite normal para vocês, a Stick Bomb, ela tem a mesma força da dinamite normal, deixa eu mostrar para vocês, vai explodir, ó, vocês viram que ela caiu da árvore, ó não, começou a chover só para atrapalhar, que saco, ó, a Stick Bomb, ela fica travada na árvore, vocês podem até ver, pode ser em qualquer lugar, pode ser, vocês poderiam até ver que saem umas teias, para poder ela não cair, olha só que legal, ela fica presa no lugar, ela não cai igual a TNT normal, dinamite normal, e agora a próxima, a TNT de Tesla, deixa eu pôr aqui, pelo amor de Deus, deixa eu colocar aqui no barra clear aqui, porque, pelo amor de Deus, essa chuva atrapalha, né, ó, aqui ó, a Bomba Tesla, o que ela faz, é jogar raios, não vai explodir não, ahhh, meu Deus, que susto, e vocês viram que até sai um fogo aqui, por causa do raio, dinamite malpã, pelo nome e aparência, você já sabe o que ela faz, é, o meu tá bugado, eu não sei porquê, deve que, porque eu tô gravando, aí fica bugado, deixa eu ver se é só em cima dela, que tem a, não, debaixo também tá de boa, só dos lados tá bugado, é, agora vocês podem ver como que é dos lados, do dinamite, tem esses efeitos de fogo, porque ela solta fogo, ela quebra, assim, um, é, oito, não, não é, deixa eu ver, nove vezes nove, quebra nove por, nove vezes nove, aí, eu, agora eu não tô bom de cabeça pra fazer essa conta, provavelmente dá, é, nove, é, nove menos noventa, é, oitenta e um, me corrija nos comentários aí, se eu falei certo, viu, e marca a hora do vídeo, a próxima dinamite, ixi, Maria, esse aqui vai, vai estragar o meu Minecraft, tem essa aqui, ó, C4, ela é uma TNT plástica, ou seja, então ela precisa de um detonador, aqui, ó, e se você, cuidado aí, se você espalhar essas C4 perto da casa de vocês, estão com cuidado, porque esse detonador, ele explode todas as C4s que estão no seu mundo, tipo, vamos colocar aqui, não é por distância, não, se tá perto vai explodir, não, explode todas que estão pelo mapa, vou colocar aqui, ó, na árvore, vamos ligar, ó, fiquei aqui perto, ó, ó lá pra vocês verem, ó, explode, explodiu aqui, ó, e, uai, que estranho, não, meu Deus, não, gente, nossa, que vergonha que eu passei agora, me disseram que lá no, lá no mod, falava que explodia todo o mapa, não, é só que tá perto, é, desculpa aí, erro meu, erro meu, essa Bedrock Bust, pelo nome, você já sabe o que ela faz, ela destrói a Bedrock, normalmente a Dinamite não consegue destruir a Bedrock, então vamos testar, né, vamos testar se essa aqui funciona de verdade, vamos ver, eu ainda não testei ela antes de gravar o vídeo, eu testei foi as outras, meu Deus, agora eu tô debaixo da água, não, mano, a água sempre atrapalhando aqui no vídeo, quando não tá caindo o céu, tá é dentro da, ele tá invadindo nosso espaço aqui, vamos embora a água, meu Deus, não é possível que eu tenha que pôr um Dinamite aqui pra essa água ir embora, agora vamos quebrar tudo, quebrar tudo, e a gente nunca mais vai chegar nessa Bedrock, aqui, meu Deus, não chega não, chega não, mais uma hora chega, vambora, ai meu Deus, cai na lava, ah não, agora é lava, pelo amor de Deus, eu tive que beber umas poções aqui, pelo amor de Deus, tava muito escuro, até apareceu lava, aqui, cheguei na Bedrock, eu bebi a poção, porque até que eu coloco os comandos, né, não, demora demais, aqui não tem nada, ó, essa aqui é a Bedrock, vamos só fazer um teste, ó, Dinamite, ah não, vai explodir essa Dinamite, vai vir lava, não, ah não, estraguei tudo, ai meu Deus, achei diamante, achei diamante, meu Deus, o tanto de diamante, que desperdício, explodiu os diamantes, me perdoem galera, me perdoem, me perdoem, vamos chegar mais pra cá, ó, vocês viram que não quebrou a Bedrock, agora vamos testar com essa Bedrock Bust, essa aqui é em cima dela, tá bugada aqui, que a gente não tava conseguindo ver, e, aí, tá vendo que ela é de Slayer Bedrock? Vamos colocar mais uma, deixa eu ver esse aqui, é bugado de baixo, é bugado também, ó, e vocês estão vendo, né galera, essa aqui de Slayer Bedrock, ah não, mano, que raiva, ó, e vocês viram, ó, quebrou, não é comando, não é nada, olha só, quebrou, chegamos ao Void, e esse vídeo vai ficando por aqui, depois eu faço uma parte 2, mostrando o resto dos dinamites, tem um pouquinho mais, e até alguns bazucas, né, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, até a próxima, fui, comente, e até a próxima, tchauzinho. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem tá deixando nos comentários, que eu vou responder vocês, ok, qualquer dúvida, e qualquer coisa, meu Deus, eu já sei um monte de diamante nesse, nesse mapa aqui, mas como é que eu tenho que pegar alguma coisa aqui, não dá nada, ó, diamante perto da lava, só quebrar aqui, ó, e morro.